Som, um, dois, testando. Opa, beleza com você. É o seguinte, exatamente hoje irei iniciar uma série de vídeos onde eu vou explicar o passo a passo para editar todos os nossos templates blogger profissional, tá bom? Agora, no primeiro vídeo, eu vou te ensinar desse primeiro template aqui. Vou clicar aqui nele. E vamos lá. Tem a sua própria página de venda grátis ainda hoje, sem pagar mensalidade, sem limite de visitas e com captura de leads ilimitado. Veja a descrição completa. Aqui tem uma foto da página, né? Inteira, tem um vídeo, uma parte aqui, outra parte aqui. É uma página dividida em categorias e cada categoria tem a sua função, né? Perguntas, preços, WhatsApp. Você pode baixar grátis aqui ou ver uma demonstração, tá? Aqui embaixo tem algumas descrições sobre a loja, tá? Aqui já tem um vídeo que eu gravei sobre ela, tá? Antigamente, ó, tem várias fotos aqui. Antigamente eu tinha um manual em PDF, tá? Mas agora eu não estou mais disponibilizando esse material em PDF porque o povo estava tendo muita dificuldade para conseguir fazer a instalação e meu WhatsApp estava muito acumulado de contatos. Então, o que eu estou fazendo? Estou gravando um vídeo agora para vocês, explicando cada passo a passo, beleza? Vamos ver aqui o template que ia funcionando, né? Você pode dar um play no vídeo. Então, o que a gente vai conseguir editar aqui nesse template? Eu salvei aqui, ó. Não se esqueça de se inscrever se você gostou da ideia, deixar seu like e compartilhar, tá bom, esse vídeo. Então, eu deixei aqui, ó, o template, página de vendas. Isso tudo aqui, ó, é o que dá para editar nele, tá bom? A gente tem uma página de captura, tem um arquivo para você fazer da loja para as pessoas fazendo da loja direto do Google Drive. Você está na Pixel, pode modificar o seu logo. Eu vou te mostrando aqui, ó. Calma aí. Esse daqui, no caso, seria o logo do produto. Aí tem uma descrição. Nessa descrição você consegue colocar algum destaque, né? De alguma outra cor. Tem um vídeo. Tem um botão CTA. Tem uma lista de benefícios. Tem aqui, como se fosse mais benefícios, né? Só que com foto e a descrição do lado. Tem aqui mais um botão. Mais um botão aqui, ó. Tem aqui uma super garantia com descrição e uma foto que quando você passa o mouse, ela tem um efeito de vir para frente. Tem aqui prova social, né? Veja abaixo algumas pessoas que já tiveram resultado com o nosso método ou o nosso produto. Tá? E debaixo da foto tem alguma descrição aqui. Tem aqui a promoção por tempo limitada. Você consegue colocar, por exemplo, se for um produto de plano, você consegue colocar vários planos aqui. Tá vendo? Tem aqui umas perguntas, umas caixinhas de perguntas. Quando o cliente clica, ele consegue ver a resposta embaixo. Tem aqui um botãozinho de WhatsApp e tem aqui um disclaimer, né? Para você que não sabe o que é um disclaimer, são todas as limitações do produto. Então, vamos criar aqui uma página do zero. Como que é a página de captura? Você vai ter o seu template. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho mais para baixo aqui, para você ver, ó. Template, página de venda. Você coloca aqui, barra, qualquer coisa aqui. Aí você dá um enter e vai ter a página de captura. Eu gosto de colocar aqui sim, barra, download. Download. Tá bom? Deixa eu colocar aqui agora a tela inteira. Vou voltar aqui. Então, aqui já vai ter aqui uma isca digital, né? Você consegue modificar também todo esse texto aqui. Você coloca aqui seu nome. Vou botar aqui. Clica aqui embaixo, H. Espera um pouquinho. Mensagem foi enviada para o seu e-mail. Aí o cliente que estiver enviando vai esperar um pouquinho e vai aparecer o arquivo para baixar. Aqui, ó. Tá vendo? O arquivo você consegue colocar qualquer arquivo aqui, tá bom? Direto do Google Drive e ele vai baixar aqui automaticamente. Eu vou cancelar aqui porque eu não preciso... Deixa eu vir aqui. Minha caixa de entrada, ó. Vou atualizar aqui. Acabou de chegar aqui, ó. Formulário de contato, template, página de venda. Ó. Essa página de captura aqui é um formulário adaptado, tá bom? Então, ó. Lead do site. Aí tem o link aqui do seu site. Se você tiver mais de um. Tem a data aqui, a hora que foi capturada. Aí tem o link. Amor é um. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.